Música Está tudo em obras, né? Bom, aqui nós já estamos deixando Sergipe E entrando em? Alagoas, o estado de Alagoas Capital? Capital Maceió Alagoas É amor, você falou que depois de duas horas passava para o próximo estado Você tem razão Parabéns Tadeu Você falou que depois da Bahia Chegando em Sergipe, aí a cada duas horas a gente muda de estado Tadeu E aí E aí E aí E aí Aqui nós estamos deixando Sergipe e daqui pra frente agora já é a Lagoa. Depois desse rio aqui já é a Lagoa. Estão duplicando tudo aqui por enquanto, dá uma faixa só, que maravilha. Essa deve ser a parte nova? Daia Nova. Então esse é o rio que vende os estados de Sergipe e a Lagoa. Rio ou Braço do Mar? Acho que é um rio. E eu não sei que rio que é, mas pode ser em São Francisco. Porque ele é largo, hein? Está tudo alagado pra ligar. Ali na frente tem uma placa. Bem-vindo a Alagoas. Ei, Alagoas! Uhuuu! Alagoas! Gratidão! Gratidão! Eu estou até arrepiada. Arrepiou igual galinha defenada. Ei! E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Estamos aqui passando do Porto Real do... Do que? Do colégio. Porto Real do Colégio. Isso já é Alagoas. Alagoas. Um pouquinho da estrada No sentido A Maceió E é onde tem o maior engenho O engenho mais premiado do Brasil Não sei se é verdade Está escrito na placa Sim, e eu não consegui filmar O engenho mais premiado do Brasil E eu não consegui filmar o engenho Até pegar o celular Estava carregando Caminhão de Que está transportando o que? Vem, você vai rodar? Não está perigoso Pépsil Ah, dá pépsil Cuidado aí Enquanto você curte essa estrada de Alagoas Eu vou aproveitar para agradecer Aqueles nossos amigos que estão sempre comentando Em nossos vídeos, são eles O canal Meu País, Meu Brasil, Meu Quintal Do Givaldo e Rosa, lá de Avaré, São Paulo A Ana Lúcia da Silva A Volmax Viagens Optimus Prime Home A Márcia e Cid Clay Do canal Viajando com Dória, lá de Sorocaba, São Paulo O Bebeto Do canal Expedição Mundo Livre De Santo André, São Paulo Hoje mora em Itanhaém A Edith Maranguanha, lá de Venda Nova do Imigrante Do Espírito Santo O Wagner Nascimento, Meu Primo, lá de Brasília, Distrito Federal O Reginaldo Cícero, da Cidade Palestina, São Paulo E o Ângelo Viana A todos vocês, a nossa gratidão E tem muita coisa para ver pela frente Continua conosco e já vai deixando teu like Aqui acho que eles vão aumentar É isso, né, Bem? Olha as terras, né? É isso Tá? Estão duplicando E tá tudo esse morrão aí, né? Eles vão ter que debastar tudo isso Pra duplicar É uma subida muito, muito brava E é uma curva muito, muito acentuada Olha o caminhão Olha Madonna lá E a pista lá Olha a vida Até eu tô vendo o caminhão descer Gozado que a gente só encontra caminhão e carro Mas não lembro de ter visto ônibus, não Muito raro Raro, raro A moto dá pra ir pro encostamento E olha que não acaba nunca a subida e a curva Madonna verga E lá E lá Eles vão duplicá-la E aqui Eugênio 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 Do lado de lá Eles vão duplicar tudo Já tá tudo de terra Uma hora é do lado esquerdo Outra hora é do lado direito E assim vai Balança o que mais tem Aqui a pessoa não pode ter osteoporose Se tiver osteoporose Eu só acho Se desmancha Detando eu balanço Não pode Quem tiver osteoporose Não vem pra cá Porque Balança demais A estrose E aí só dá pra coisir Até que não vire os osteoporoses Entendeu? Barbaridade Eu pensei que era descida Acho que Meu Deus Só surrida Poxa vida Pensei que a lagoas fosse pequena Pelo amor de Deus Não chega nunca em Maceió Arbaridade Tô com a bunda Eu não vou poder beber vinho hoje Não do almoço não Só na janta Agora o Tadeu tá feliz Tá numa reta É um posto de gasolina E nós vamos parar pra almoçar Almoço prontinho Já te vi O pratinho que eu mais gosto Já te vi Porque aí eu não tenho que ir pra cozinha A paisagem agora mudou um pouco Deixamos Maceió para trás Mas não entramos em Maceió E o sentido é Recife Mas vamos parar em já Não lembro o nome Já Paratinga Alguma coisa assim Isso aí Aqui nós já deixamos a BR-101 E entramos na Lagoas 430 Uma estrada estadual Nós estamos indo e sentindo a Jarapatinga É o litoral agora Então nós estamos deixando o interior do país E indo e sentindo ao litoral Então a estrada aqui é legalzinha Só que não tem isso Encostamento Não tem nada É tudo assim aqui pra cima Mas tá bem espontado Então isso que é importante Esperamos que seja assim até o fim O fim dela Verdade Esperamos que seja assim até o fim Falta 90 quilômetros pra gente chegar na cidade Onde a gente vai Bem-vindo a Flecheiras Alagoas Terra gloriosa Maravilha Do lado direito Tava a placa Isso Paisagem um pouquinho diferente Deu uma mudada Céu azulzinho Poucas nuvens A estrada é bonita Então é isso aí amigos do canal Aventureiros de Amor Esse foi mais um vídeo que nós fizemos com muito amor e carinho pra você Espero que você tenha gostado Se você gostou Deixe nos comentários logo abaixo Não esquece de deixar teu like Que é muito importante pro crescimento do nosso canal E se ainda não está inscrito Aproveita Se inscreve É grátis Não paga nada E lembre-se Quando cruzar Colove imóvel nas estradas Dá uma buzinadinha Pra que a gente saiba Que você é um dos inscritos em nosso canal Ok? Um forte abraço Paz, amor e bem Até o próximo vídeo Tchau Legenda por Sônia Ruberti